A mostrada do mundo Essência do mar, ciência das coisas Louvo solitário do jeitão que elas gostam A cruz no chapéu, aqui tem história Ando dormindo um pouco, negando estela Por causa de uma chapeluda do cabelo preto e da pele morena O bagulho é louco que chega a dar pena É pra acabar com o piquinho do Goiás Do jeitão que ela faz, ai ai, desse jeito eu virei em refém Manda pingar nos feitos do pai, já que eu perdi esse trem Do jeitão que ela faz, ai ai, desse jeito eu virei em refém Manda pingar nos feitos do pai, já que eu perdi esse trem É pra acabar com o piquinho do Goiás Do jeitão que ela faz, ai ai, desse jeito eu virei em refém É pra acabar com o piquinho do Goiás Minha vida é na estrada, eu vivo longe de casa E não sei quando eu vou voltar, cada semana uma cidade E a cada dia mais saudade Só vejo a foto dela no meu celular Quando pegar o sinal, eu vou mandar mensagem Semana que vem, a gente mata a saudade Porque vai ter festa lá na região, onde mora a dona do meu coração É solitária É solitário, é solitário, é solitário. Tentei arrancar você de mim, mas enfim, não deu. Tentei trancar meu coração e ser contrário a essa paixão. Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu. Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim. Tá doendo demais essa solidez, volta pro meu coração. Doeu demais ver você partir a seus valores. Quero te provar que sou seu fã, quero te acordar todas as manhãs. Beijando tua boca, quero tornar seus dias inesquecíveis. Eu quero te dar todas as provas de amor possíveis. Quero realizar os sonhos seus, eu quero passar os dias meus. Todos contigo, eu quero te dar meu coração. Minha vida está em suas mãos. Minha vida está em sua... Minha vida está em suas mãos. A CIDADE NO BRASIL